Pega mais do que tiver cheio e traga aqui pro Conselho de Saúde Regional do Gama, dentro do hospital, ok? Bom dia a todos guerreiros e guerreiras, inicio minha fala parabenizando a ação do Conselho de Saúde do Gama, a população do Gama, o Cinti Saúde. Quero criticar o governador do Distrito Federal, que vem propositalmente sucateando a rede pública de saúde e educação do Distrito Federal, com o único princípio, investir nas organizações sociais, ou seja, vamos pagar a conta, vamos bancar a classe dominante mais uma vez. A consequência da precarização e sucateamento da rede pública é isso. Enquanto nós estamos aqui lutando por educação e por uma saúde decente para as nossas crianças, eles estão lá comendo caviar e andando de jatinho particular indo para Miami todos os dias. É uma vergonha que o senhor governador vem fazendo, é de uma estupidez e de uma incoerência com o discurso que ele fez na campanha em 2014. É uma vergonha que 70 profissionais da área de pediatria estejam cedidos exclusivamente para o hospital da criança. É uma vergonha que nós não temos pediatra trabalhando na região sul, que atende não 300 mil habitantes, mas mais de um milhão contando com o entorno sul. É uma vergonha que as nossas crianças tenham de recorrer ao entorno. Estamos invertendo a ordem, estamos invertendo o que há anos estava acontecendo. O entorno nos procurava, o hospital do Gama era referência em educação infantil. Hoje nós somos uma vergonha. O hospital do Gama está sucateado, apesar de só perder por base em atendimento. É uma vergonha o que o secretário de saúde vem fazendo com autorização e inexistividade de competência dada pelo governador. O governador já deixou claro que não tem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com a saúde. Falando em saúde, ele não tem responsabilidade com os senhores servidores. E é por isso que os servidores que ainda não estão aqui, eu os convido em nome da população para aderirem a este ato e lutarem junto por uma saúde decente e de qualidade. O governo não tem competência para gerir uma OES chamada Goiana Home Care, que cuida de 40 pacientes do Distrito Federal. Ele não conseguiu honrar, dia 23 de novembro fez um ano.